E aí, guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Seguinte, eu sei que alguns de vocês devem estar... Pô, Pana, você podia trazer algum outro joguinho, né? Já vi um bastante aqui de Super Smash Bros. Mas, cara, eu tô viciado! E, enfim, eu vou trazer bastante vídeo, alguns vídeos mais, já estão acabando os pokémons daqui, já, né? Na real. A gente tem só mais alguns pequenininhos, tipo Pikachu, Pichu, talvez Squirtle, Charizard e o Mewtwo. O Mewtwo vai ser um que, com certeza, eu vou trazer. Eu não sei se vou trazer vídeos com o Pichu, o Pikachu e o Charizard e o Squirtle. Mas, enfim, se vocês querem ver algum outro jogo também aqui no canal, É só vocês botarem aí nos comentários, escolham um joguinho divertido que a gente traz também, beleza? Então é o seguinte, última vez que a gente jogou, a gente trouxe o Incineroar. Agora eu acho que eu vou trazer um outro do Pokémon Trainer, porém é um Pokémon que vocês gostam bastante, que é o Sr. Charizard, beleza? A gente vai jogar de Charizard roxo, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui em como é que vai ser esse Charizard nessas batalhas aqui. Vamos colocar no nível mais difícil que tem aqui por enquanto, né? Provavelmente a gente vai morrer. A galera que tá acostumado a ver essa série já sabe que a gente vai dar uma morridinha. E o nosso primeiro inimigo é o Pikachu, beleza? Nossa Senhora, hein? Nossa Senhora! Ó, vem, vem, vem. Ah, erramos o lado. Beleza. Eu acho que o Charizard deve saber algum combo, alguma coisa assim. Mas ele é o melhor Pokémon pra isolar pelo que eu vi nos competitivos e tudo mais. O Ivysaur é o melhor Pokémon pra você juntar, assim, porcentagem. E o melhor Pokémon pra você finalizar, né? Dar aquele chute na bunda dos seus inimigos é o Charizard. O Squirtle eu não vejo muita gente usando não, na verdade, né? Beleza, já demos uma bicuda. O que... Essa bicuda aí eu acho que é Fire Blitz. Que a gente até ficou com uma porcentagem ali de dano. Acabamos muito rápido, velho. Muito rápido mesmo. Ô, o Charizard tá destruindo tudo muito rápido, velho. Calma aí, Charizard. Eu preciso de um tempinho de vídeo. Ih, errei. Ó, lá vai, Lucario. Jogar um foguinho nele aqui. Toma um Flare Blitz. Uh, eu achava que ia pegar, cara. Mas beleza. Isolamos. Caraca, Charizard... Mano, muito forte, velho. Muito forte. Eu achei ele um pouquinho lento, mas... Não é um lento que atrapalha tanto, assim. Sabe? É um lento na medida certa. E agora vamos contra o Incineroar. Quem será o melhor, né? O Charizard ou o Incineroar no jogo? Vamos jogar um foguinho nele aqui. Nossa, ele conseguiu sair, mano. Olha, ele tá fazendo comigo o que eu fiz com... Com o CPU. Da vez que eu joguei com o Incineroar o tempo inteiro. Esse negócio de usar a cerquinha. Pô, desgraça. Esse fogo aí. Jogar um foguinho ali através também. Uh, what? O que você tá querendo fazer, mano? Nossa, fogo ali também. Ai, maldito. Caraca, velho. Mano, não! Charizard! Boa, voltamos. Uh. Achava que eu ia morrer. Adeus. Não é possível que você vai voltar, velho. Toma! Acabou. 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 Foi uma batalha difícil? Foi uma batalha complicada aqui, pelo menos, né? Mas a gente deu aquela isolada gostosa. Vamos ver. Próximo Pokémon, Greninja. Em teoria, ele tem vantagem contra a gente, né? Mas vamos ver se ele vai ter vantagem mesmo. Ele já deu um hit na gente. Muito rápido, ele. Vamos dar um... Jogar um foguinho nele. Conseguiu se livrar ali. Deu um Flare Blitz nele. Não! Não! Ah, cara. A gente fez caquinha. Que maldito, velho. Ai, que raiva. O que ele fez ali? Que ele sumiu? Ah, tá. Ele deu um teletransporte. Vamos voltar aqui com esses Pokémons aqui. Pra gente poder botar o Charizard na luta de novo. Pô, mano. Chateado. Eu morri mais uma vez porque fiz idiotice. E tentando ser um Pokémon ágil. E dei uma de Pokémon... Pateta, na verdade, né? Já é. Acabou. Acabado. Maravilha. Vamos ver quantos porcentagem a gente conseguiu. Voltamos um pouco, né? A gente ia pegar 9 e alguma coisa, cara. Se a gente fosse... Vencendo... Toda hora e tudo mais, né? Bom, Pokémon Trainer. A gente tem aqui agora um inimigo... Um inimigo com as mesmas habilidades que a gente. Porém, a gente não vai usar todos os Pokémons que a gente tem à disposição. A gente vai usar apenas o Charizard. Ih, Charizard dela. Ih, Charizard dela. Ih, rapaz. Ele sobreviveu. É, não... Tarde demais, né? Acho que... Acho que não conseguiu resistir um... Um Redbut bolado desse, né? 8.6. A gente tá bem perto de conseguir uma nota muito massa. Então, vamos que vamos. Vou tentar conseguir pegar uns negocinhos aqui. A gente pode tentar... Rapaz, o pior é que... O Charizard sente muito quando a gente... Ó, ó. Dá pra gente conseguir umas coisinhas aqui, ó. E ele bate... Ele bate as asas algumas vezes, né, mano? Ai, droga. Fiz merda. Uh! Quase que a gente se ferrou. Nossa senhora. Vai pra lá, vai. Isso. Boa, Charizard. Boa. Boa. Conseguimos quebrar um monte de coisa. Ó lá. O buraco negro tá chegando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, velho. Não! Eu achava que explodia esse negócio na minha frente também. A gente podia ter... A gente pode conseguir mais pontuação que o Charizard depois, cara. Não fechei a pontuação que eu queria nessa parte aqui, não. Dava pra conseguir mais. Ia melhorar bastante nossa pontuação, cara. Então bora 106.000 a mais ali. E agora Mewtwo. Vamos ver o que que a gente vai fazer... Arrumar com esse Mewtwo, cara. Errou. Errei. Nossa, aí. O ruim é que o Smash do Charizard demora muito pra ele se recuperar, cara. Mas esse Flamethrower dele aqui é muito bom. Eu preciso de usar um Smash mais, que pegue de mais outros lados. Flare Blitz. A gente errou. Flare Blitz pra cá. A gente acertou. Boa. Conseguimos derrotar o Mewtwo rapidamente. E agora Master Hand. Master Hand. Vai ser nosso inimigo. Toma. Sai, sai, sai. Ai! Putz. Ele ainda me acertou ali um bocado. Ele já me deu 61% de por cento. Pouquinho coisa que ele tá fazendo, ele já tá me destruindo aqui. Ai, ai, ai. Vai quebrar minha defesa. E agora a gente vai ficar difícil de recuperar. Ele vai dar o ataque agora. Ah, não. Se bem que agora... Olha lá. Uh. Uh. Ataquei um. Ataquei outro. Opa. Aí é Smash, mano. Vai. Smash. 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 Ai, maldito. SMB. Nossa, tá muito perto dele matar a gente de vez. Mas a gente também tá bem perto de matar ele de vez. Uh. Derrubamos. Um Smash. Dois Smashes. Três Smashes. Uf. E acabou. É nóis. Não caímos nenhuma vez contra o Master Hand, cara. Aí sim. Acho que agora a pontuação vai ser muito boa, mano. Muito boa mesmo. Eu espero, né? 245.390 de pontos. 9.2! Ah! A gente conseguiu a pontuação muito legal. Talvez não seja a maior pontuação que eu já consegui, mas a gente conseguiu uma pontuação muito boa, cara. Maravilha. E bom, vamos lá. Vamos passar todos os créditos aqui pra ver quanto que foi a pontuação que a gente conseguiu. No final, passando os créditos aqui rapidinho e beleza. Isso aqui a gente já viu, né? Que é a... Bonitinho. A imagemzinha que aparece no final. E 828 que tava ali. E quantos pontos a mais a gente vai conseguir? Ó, Hércules ali. Like, like. Não sei o que que é isso. E... Caraca, 1.484.000, velho. A gente conseguiu muito ponto, mano. Muito ponto mesmo, Vandas. Ó lá. A gente conseguiu... O máximo que a gente conseguiu foi 1.889. Eu não sei com quem que eu consegui mais pontuação. Será que foi com o Greninja? Com o Greninja a gente ficou em terceiro. O Lucario foi com... É, eu nem sei, mano. A gente conseguiu muito ponto mesmo. Mas enfim, guys. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal e divulga pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e... Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí